A Santa Paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCBNs Oficial Tudo bem com vocês? Então tá bom, porque comigo também está tudo bem, graças a Deus Eu vou ler um versículo da Bíblia, apenas um versículo Fica em Lucas 24, o versículo que eu vou ler é o versículo 32 O título aqui desse livro que eu vou ler é Os Dois Discípulos no Caminho de Emaús Então já vou direto no versículo mais forte que tem aqui Disseram um para o outro Aqui fala aquela parte em que Jesus apareceu para os dois discípulos E que eles ainda falavam sobre a morte de Jesus E não perceberam que estavam falando com Jesus, que ele tinha ressuscitado E eles não perceberam com os olhos carnais Mas eles sentiram alguma coisa diferente no coração deles Tanto é que está nesse versículo aqui Porventura não ardia em nós Nosso coração quando ele falava conosco A sua palavra doce Então é isso Diante de uma grande dificuldade Que eles se encontravam Uma grande angústia Uma grande tristeza Eles não conseguiram enxergar Com os olhos carnais Que eles estavam Ao lado de Jesus Que Jesus estava com eles Muitas das vezes Muitas das vezes o que acontece com a gente É às vezes em grande tribulação que nós passamos Grande angústia Nós não percebemos Que Deus está conosco Os dois discípulos no caminho de Emaús Eles estavam muito angustiados Porque eles não conseguiram enxergar Só que eles sentiram nele Sentiram que Deus estava com eles Às vezes na nossa vida Nós Tão aborrecidos com os acontecimentos Que nem os acontecimentos dos últimos dias E nós focamos muito nisso Desviamos o foco De que Jesus Cristo está conosco Que a presença de Deus Nos envolve A todo momento Então nós Às vezes Assim Dá a entender que nós valorizamos Mais a parte ruim A parte que nós estamos Infelizmente É numa situação difícil O que Deus quer que nós Que nós vemos Em plena essa pandemia Nesses acontecimentos aí Dos últimos dias É que nós não fiquemos tristes Não fiquemos abatidos Amargurados Por conta de uma dívida Por conta de um desemprego Por conta de uma saúde Que às vezes não está bem Por conta dessa pandemia Esse vírus aí O que Deus quer Que nós enxergamos Não é com esses olhos Da carne Mas sim com nossos olhos espirituais Nós enxergamos que Mesmo com essa dificuldade Deus está conosco Mesmo com essa dificuldade Deus está do nosso lado Caminhando junto conosco Passando junto conosco Ele não abandonou ninguém Não pense que por causa dessa dificuldade Você está sozinho Não, nós estamos como esses dois discípulos No caminho de Emmaus Deus está conosco Nós sentimos em nosso coração Uma coisa diferente Alguma coisa ardendo Às vezes nós criamos uma preocupação Por causa dos acontecimentos Aí dos últimos dias Mas nós temos uma certeza Mesmo nós nos preocupamos Nos preocupando Nós temos uma segurança a mais Porque nós temos Deus no nosso coração Então o Espírito Santo Nos envolve A todo momento Nós sentimos isso aí Só que às vezes Os nossos olhos carnais Não deixam a gente perceber isso aí Então através desse vídeo É um conselho Que eu venho trazer para vocês Que comecem a perceber Com mais detalhes As coisas que só os olhos espirituais Te farão enxergar Está difícil Para todo mundo Para ninguém está fácil Mas só que Para quem tem Deus Na sua vida Não está tão difícil assim É difícil Para nós Para a nossa Pequena força Para a nossa capacidade Mas só que É um difícil com Deus Então com Deus Tudo se torna fácil Porque nós servimos O Deus do impossível Esse é o momento De fazer uma grande diferença Na vida do ser humano Que é do povo Que serve a Deus O povo que tem Deus No seu coração Então quem tem Deus Sofre menos Quem tem Deus Aliás Na verdade nem sofre Sofre às vezes Por coisas Que nós adicionamos Na nossa vida Às vezes tem sofrimento Que nós mesmos Adquirimos Então não é isso que Deus quer Deus não quer Sofrimento de ninguém Ele quer ver nós sorrindo Nós felizes Nós em paz Ele quer que nós Enxergamos Que Ele está do nosso lado Às vezes está conosco Mas nós não fazemos conta Não oramos Não cantamos Não glorificamos a Deus E a nossa boca Às vezes nós ficamos falando Coisas que não condiz Com o servo de Deus Então isso aí Distancia nós de Deus Mas que Ele está Conosco está Então que a partir Desse vídeo Você possa enxergar melhor Com os olhos espirituais Que Deus está na sua vida Assim Como estava com os dois discípulos No caminho de Emmaus Irmãos Se você conseguir enxergar Com esses olhos espirituais Será só alegria na sua vida Você não vai querer se importar Mais com nada Não Deus está comigo Olha eu sinto a presença de Deus Olha que maravilha Às vezes a gente até choramos De alegria Porque sentir a presença de Deus A gente chora também Mas é de alegria É um choro gostoso Então é muito gostoso Você sentir a presença de Deus Eu tenho certeza Que você pensando assim Você vai começar a enxergar melhor Porque Deus vai te encher de dons Tá certo? Deus abençoe a todos De coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Paz de Deus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Amém. 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 Amém.